Aí vamos nós para mais um incrível draft, começando com o Ronaldinho Gaúcho, mas para tudo, deixa o like porque o Ronaldo Fenômeno, Franco Atirador 97, chegou pra roubar o seu coração e o meu também, então já vem aqui pro time. Olha gente, ainda eu quero aquele Henry 98, tô caçando o homem, mas tá difícil hein, já que não veio o Henry 98, vamos com o Gotts Mutante Premium, se eu não me engano ele mesmo, a Mutante Premium, daorinha, daorinha, poderia ter cartinhas melhores, mas é um jogador interessante. E agora o Ronaldinho Gaúcho? Não, o Rashford. Início promissor, 94, 95, 97, quem que vai vir pra meiuca? Pirlo, vou confiar no seu futebol, tá? Vou confiar no futebol do Pirlo aí com o Tote, mais um meiuca central, agora a gente vai com o Goretzka, não tem jeito, tem que ser ele. Tudo bem que o próprio tem cartinhas melhores, então eu vou pegar o Henry Kahn, tá? Então eu não vou pegar o Goretzka não, mano. Momento patrocinador, mas lembrando, é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos você pula essa parte, se você não curte o que eu vou mostrar, você também pula. Blaze é a nossa patrocinadora e pra quem não conhece, eles tem a parte esportiva aqui ó. Aqui no site oficial tem Cassino Esportes, se você vier em Esportes vai abrir a parte de apostas esportivas. E aqui tem muita coisa pra você que curte isso, tem basquete, tênis, tem vôleibol, tem vários esportes e vários campeonatos. Bom, como eu curto o campeonato da Série A, o Brasileirão, eu tenho feito minhas apostas aqui e tenho mostrado pra vocês. E hoje eu selecionei dois jogos aqui pra tentar a sorte. Primeiro a gente vai ter um jogo embaçado entre Botafogo e Grêmio, Grêmio e Botafogo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar que ambas as equipes vão marcar um gol, beleza? Então eu vou apostar nisso e a minha segunda aposta vai ser no jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians. Eu vou botar que o Atlético Mineiro vai ganhar ou vai empatar, então são as minhas duas apostas. Com isso o boletim aparece assim, com as duas apostas que eu vou fazer e o valor é o seguinte, eu tô com um total de 3.192. Hoje eu vou fazer uma aposta de 500 reais. Vamos ver se vai dar certo, eu vou apertar apostar, já vai sair diretamente do meu total. E agora indo aqui na aba das minhas apostas, tem tudo direitinho aqui. Se eu ganhar, se tudo der certo, eu vou ganhar aqui 974 reais. Eu vou mostrar pra vocês depois o que vai acontecer. E se você quiser fazer parte, é só usar o cupom que está aqui, LUKE. Você vai ganhar um super bônus de boas-vindas. Lembrando que eles têm suporte ao vivo 24 horas, então se você tem algum problema com a plataforma, é só vir aqui pra tentar resolver com eles. O depósito tem a opção via Pix, já cai na hora pra você usar o seu dinheiro e pra saca também é super simples e rápido. E mais uma vez, para maiores de 18 anos e sempre muita atenção e cuidado com o seu dinheiro. Se você não tem dinheiro pra fazer isso, não faça. Isso aqui é pra você que gosta de um entretenimento, que gosta de uma aposta esportiva, mas que pode fazer isso, beleza? Então fica a dica e usa o nosso cupom LUKE. Vamos lá, zagueiro, hein? Tem que ser uma zaga brava pra gente. Começamos até que bem, até que bem não foi ruim não, cara. Vou pegar o Fofaninha. Fofaninha da galera, mais um zagueirinho agora. Poderia vir um mutante aqui diferente, né? Não foi o caso. Nesse caso, vamos de Delete, que é um 89. Ele tem um Tots brabão, mas essa carta dele também é boa. E agora vamos de Nossa Senhora, né? Olha só o trio de Icons pra gente escolher aqui. Virit, Nesta ou Ferdinand. É complicado aqui, hein, amigos? Bem complicado. Eu acho que foi do Virit, hein? Ele perde em velocidade pro Ferdinand, mas ganha em defesa, em físico e ainda em condução. Ele é um monstrinho, cara. Vamos pegar ele. Já na ala esquerda, temos simplesmente o homem que sempre... Não, não apareceu no Santos. Comecei que ele ia aparecer. Pegar aqui o Frankowski. Na ala direita pode vir James, pode vir Frimpong. Klaus. Veio os dois, ó. Klaus e Frimpong. Nunca sei quem escolher. Vou pegar o Frimpong. E no gol, fechamos simplesmente com o homem. Droga. Pacheco. Cara, temos um time muito promissor aqui, né? 92 de classificação. Vamos pro banco pra ver se a gente tem sorte ainda. Opa, baita sorte, hein? Curto o A. Toma. Resolvemos o problema do goleiro. A gente precisa agora de um ala esquerdo. Ala esquerdo. Aqui não vai aparecer o vai. Colibali. Colibali. Tem até um lateral esquerdo. Tem alas esquerdo. Mas eu prefiro pegar o Colibali 91. E aí, mano, a gente reforça a nossa zaga que já tá boa. Eu não sei quem eu tiro aqui. Esse é o problema. Acho que eu vou tirar o Delete. Delete podia fazer lateral pra gente, mas não faz. É, Walkerzinho. Gente, meio que a central ali melhor que o Henrican. Será que a gente pode sonhar? Ó, não foi ruim não. Gave, tá? Gavezinho. Não tem a defesa boa nem o ataque. Não, na verdade ele ataca bem e não defende bem, né? Tô maluco. Mas deixa ele aqui. Ayoran. Jopo. Ayoran é bom pra dar uma correria se a gente precisar. Vou botar ele aqui no time. Ito. Mas veio também outro mutante legal. O problema desse mutante legal é disputar a vaga lá com o Rashford. É complicado pra ele. Não tem como, tá? Simplesmente não tem como. Mas vamos pegar o Ito aqui, mano. O Ito é bem rápido, né? Então, mais um jogador de velocidade pro time. Aqui esquece. Pegar o Delofel. E reta final, cara. Nossa. Klaus do nada. Ele vai ser o nosso lateral esquerdo, tá? Só pra vocês terem uma ideia. A gente vai encaixar ele na esquerda. Hum... Sonzinho. Tudo bem. Tudo bem. Boa opção. Cara, poderia vir um cara tipo um Ronaldo de novo? Isso! Nossa senhora! Vinícius Júnior, mano. Ronaldo, Fenômeno 97 e Vinícius Júnior. Ainda veio o Berka. Mas, cara. É. O Rashford vai pegar um banco. E aí, cara. O que a gente pode fazer é tentar uma dasas encaixar ele na ponta. Na ponta direita, né? No decorrer do jogo. Aqui não foi legal também. A gente vai pegar aqui o 85. Gakupo. E vamos finalizar com quem? Tudo bem. Não veio quem eu quero. Quem eu estou sonhando. Que é o nosso amigão aí. Henry 98 na ponta direita. Mas a gente tem um draft aqui bem legal. Eu não posso descartar esse time. Klaus já vai ser titular aqui, ó. Na verdade, eu vou botar o Klaus na lateral direita. Porque ele, nessa posição dele original. O Fofana ganha um upgrade. Se eu boto aqui o Frimpong na direita. O Fofana perde um upgrade. Então vamos deixar aqui. Porque daí ajuda um pouquinho o time. Acho que faltou meio campo central ainda. Mas estou satisfeito com o time. Diego Martínez é o nosso treinador. Está aí o timaço. Vamos ver se vai da liga, gente. Ok, time bom, hein. Cara, eu queria esse Zidane para a gente. Zidane e Ronaldo no 97 ia ser lindo. O Ronaldo já bateu ali no varano e caiu, mano. Que doideira. Ronaldo passando bem. Ronaldo. Fenômeno já fazendo diferença. Outra tabela. Frimpong cruzou bonito. Ai, dividida, mano. Boa jogada. Frimpong vai jogando muito por enquanto. Ronaldo tentou girar. Bateu de novo. Ai, ai, ai. Olha o Vini. Ai, depois perdeu. Nossa, que bola. O Corpo está salvou. Voltou para ele. Olibali. Boa, tiramos. Voltou para o cara. Que isso. Está fuzilando. Boa. Boa. Jogada do fenômeno, Gozzi. Quase um gol contra, mano. Vamos ver. Pirlo cobrando escanteio. Tem Rican. Nossa, que golaço. Que cabeçada certeira, velho. Dois. Boa tabela de novo. Klaus se manda. Tocou atrás do Pirlo. Foi pênalti. Nossa, amassou o Klaus lá. O zagueirão dele, mano. Que isso. Deixa o fenômeno bater. Vai. Vamos ver. Toma. Vai lá. Vai lá. Boa, fenômeno. Ih. Vacilou. Gozzi. Ronaldo. Quatro. Ronaldo e Gozzi funcionando. Gozzi. Cruzou. Henrique. 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 Entrou e fez. Cinco. Ou melhor, cinco. Nosso amigo se mandou, rapaziada. Não aguentou a pressão do time e foi embora. Rapaz, que ataque, hein? O cara tá com ataque destruidor, mano. E o Henrique aparece com Pirlo no meio. Ó o Ronaldo. Cruzou atrás. Vini Júnior. Chegou na dividida pra fazer. Boa demais. 1x0. Tô vendo Mbappé. Mbappé é muito forte, mano. Marchial. Boa, cortou. Escantei. Tem que chutar daí, hein? Boa bola. Chegou. Vai, vai. Toca, toca aqui. Vai, Pirlo. Chuta, então. Que isso? Que sorte, mano. Nervoso ali. Tá pela estica. 2x0. Rapaz, correu. O que é isso? Correu. Continuou a partida. Bugou tudo. Vamos ver o que... É. O cara correu mesmo. É isso. Mais um que foi. O panezinho chegou aí, hein? E ainda tem gomis comandando o ataque. Ó o Ronaldo, fenômeno. Ronaldo, fenômeno. Vamos, Ronaldo, fenômeno. Que isso? Que arrancada fenomenal. Bora, Klaus. Usou o Pirlo. A Pirlo ficou parada praticamente, né? Boa, Vini. Usou o Pirlo. Opa. Cara, que isso, gente? Que bug ridículo. Boa, Vini. Boa, Vini. Ai, passou todo mundo na bola, mano. Vini Júnior cruzou. Que isso? Boa, Rashford. Boa, Rashford. Se manda. Ai. Tomou um trampo o Davis. Devia ter caído, né? Acabar um penaltizinho. Rashford. Se quiser, pode descer pelo lado. Fenômeno. Que defesa do Bono, mano. Rashford. Ai, não podia perder. Olha que perigo. Boa, boa. Primeira defesa do goleiro no jogo. Nosso goleiro, mano. Perigosíssimo. Quase que ele achou um gol no finalzinho. Ai, ai, ai. Rapaz, que jogo foi esse, gente? 1x0 na estica, tá? Que isso? A gente teve mais chance que ele. Eu acho que ele deu duas finalizações no gol. O jogo inteiro. Vitoriazinha magra. Seis finalizações contra duas. Tá aí, mas vencemos. Rapaz, o cara tá com o time bravo também. E o Loris que manda no meio campo. Oh, que bolão. Boa, Fofana salvou. Hum, batida pra fora. Tamo com sorte. Ronaldo. Olha que bolão. Golaço. Boa. O Ronaldo girou, 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 girou. E depois achou o Pirlo. Olha o fenômeno. Ah, escapou um pouquinho nele. Pirlo. O goleiro quase aceitou. Descantei. Henrican. Quase. Olha o Cafuzinho. Cruza bem. Pode deixar cruzar, hein. Boa, Filipão. Boa jogada do time. Olha o fenômeno. Quase, mano. Bola nas costas. Perigoso. Olha o Bruno. Cuidado, cuidado, cuidado. Boa. Cruzamento do fenômeno. Que defesa, velho. Que defesa, mano. Olha o Cafuzinho correndo. Ah, não. Que sacanagem com a gente, velho. Não é possível. O Ronaldo perdeu um gol agora. Tipo assim, o goleiro fez um milagraço. Aí eles vêm no contra-ataque e marcam o gol. Ah, mano. Chega a doer, né? Que sacanagem, velho. Mais um assim, então. Tem marcação aqui, pô. Henrican. 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 O improvável é o Henrican. Dois a um. Tá maluco. Tá brilhando hoje, tá? Mais um golaço em dele. Boa bola, Ronaldo. Faz o gol, faz o gol. Ai, perdeu o gol o Gozzi, mano. Mais um gol. Perdi daço daquele nível absurdo. Ai, tomava. Tomava. Tá impedido, tá impedido. Que sorte, mano. Que sorte. Hein, Gozzi. Gozzi. Nossa. Fuzilou no ângulo, Gozzi. É isso. 3 a 1. Ele botou o time com tudo pra frente. A gente tem que aproveitar o contra-ataque. É isso. Ó, o Vini de fora da... Ronaldo tentou de novo, não deu. Tá, Gozzi. Ronaldo. É isso, Ronaldo. É isso. 4. 4 a 1. Boa jogada do Vini. Fli-pong. Tenta lá, vai. Só pra ver o que acontece. Vini Júnior tá dando uma canseira aqui. Cruzou o Ronaldo. Que isso, mano. Que isso. Hum, mais um dele, hein. Achou um golzinho no final. Ele vai desistir agora? Fez o segundo gol, é isso? Lá vem o Vini de novo. Escapou. Vai dar uma brincadinha aqui e ali. Pra acabar, acabou-se. Acabou-se o que era doce. Gente, simplesmente, Vini Júnior e o Ronaldo Fenômeno, um totes, outro icon absurdo, conseguiram o título do draft. É isso mesmo, pô. Olha só, foram 14 finalizações pra gente, 10 pra ele. Ele jogou bem, 52% de pós-bola contra 48. Mas não conseguiu segurar o Ronaldo Fenômeno e companhia. E a gente conseguiu um título aqui, ó. 5x0, 2x0, 1x0, 5x2. Que campanha absurda. Deixa o like. E... Até o próximo vídeo.